Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Kai, nesse vídeo que eu vou te passar uma dica sobre como eliminar esse tipo de coisa aqui, tá? Essas bandas, ondulações aqui da imagem em inglês, esse efeito pessoal chama de bending. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui em imagem, modo e trocar de 8 bits para 16 bits. Às vezes fazendo isso, dependendo de como tiver a situação e da sua edição, só isso já resolve. Caso não resolver, você vai fazer o seguinte, recomendo aqui só por precaução, você vai apertar Ctrl J para duplicar a camada, tá? Você pode pegar a sua imagem aí, concluída. Você pode mesclar todas as camadas, deixa um backup acima, né? Então eu vou editar nessa daqui. Posteriormente, é interessante separar a modelo do fundo. Então ou você vem com a Pentool, faz com a Pentool, bonitinho, bem feito, ou pode vir aqui em Select. Sujeito, tá? Se no seu não tiver esse sujeito aqui, é porque são versões só a partir do Photoshop 2022 que isso aqui foi habilitado. Então, sujeito, ele vai selecionar a modelo aqui, certinho para a gente. Beleza, eu vou apertar Ctrl J. Feito isso, eu tenho ela separada do meu fundo. Não ficou 100%, mas vou só fazer uma seleção aqui, adicionando esse pedaço assim que faltou. Clico ali, Ctrl J, vou mesclar aqui de novo. Beleza, agora eu tenho ela recortada. Vou voltar nessa daqui, vou vir aqui em Filtro, Desfoque, Desfoque de Superfície. Esse aqui, ó, Surface Blur. Fazendo isso, vai adicionando aqui, ó, no raio. Você pode aumentar esses dois e você pode observar aqui que já basicamente desapareceu. Ah, mas tem uma onda aqui em volta dela. Opção que você pode fazer para evitar essa onda aqui. Você fez a seleção aqui no modelo, certo? Você clica com Ctrl, pegou a forma dela. Pegando a forma dela, volta no seu fundo. Clica aqui em Seleção, Modificar, Expandir. Pode colocar aqui uns 15, 15, 10, vai depender. Depois você vai vir aqui em Edit, Contente ao Air Fill. Dá um OK aqui, ó. Te mostrou, ele vai apagar ele completamente, dá um OK. Beleza, vem aqui agora em Seleção, sai da seleção. E aí você faz o efeito. Filtro. Porque agora, aqui ó, a gente criou uma camada que apagou ela do fundo, tá? Aí você pode mesclar isso aqui. Se ele criar separado, você pode mesclar essas duas para a gente ter esse fundo aqui separado, tá vendo? Agora você vem aqui em Filtro, Desfoque, Surface Blur, adiciona aqui bastante, ó. E aí já vai basicamente desaparecer tudo para você. Caso ficar um restinho, existe uma outra técnica ainda que você pode utilizar, que é o seguinte. Você pode criar uma nova camada. Pode ser um Solid Color. Você vai clicar aqui nessa bolinha aqui embaixo. Solid Color. Você vai deixar aqui 0, 50. Aliás, 0, 0, 50. Para ficar esse tom de cinza aqui, um cinza puro. Feito isso, troca aqui para Overlay. Filtro. Noise. Add Noise. Pode rasterizar aqui, tá? Converter para objeto inteligente. Pode clicar. E aí você pode colocar aqui uns 5 pontos. Você faz o teste. Dá zoom e vê o comportamento. Normalmente, isso aqui vai ajudar a sua visão. É a técnica final aí para você. Então, numa parte aqui, ó. Antes ou depois. Espero que esteja dando para visualizar direitinho. Mas aqui, pelo menos no meu monitor, resolveu isso aí, tá? Então, basicamente é isso. Eu espero que tenha sido útil. Eu agradeço demais. E se você quiser entender melhor o comportamento disso aqui, eu vou deixar esse vídeo aqui agora. Tá aí no primeiro link na descrição. Onde eu explico certinho a diferença entre 8 bits, 16 bits, 32 bits. Isso aí vai te ajudar a ter uma luz, um caminho melhor a respeito disso. Então, valeu demais. Obrigadão. Sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.